Música Voltamos com o programa Encontro Marcado, falando com Edilson Leite. Edilson, quando você sorteia uma carta, aliás, você seleciona uma carta, vocês vão lá em loco conhecer a realidade daquela pessoa que ele expôs na carta, se é verdade ou não, já aconteceu ter alguma coisa que realmente não condiz com aquilo que ele falou? Certeza, já aconteceu casos bizarros. A pessoa colocar na carta que está morrendo, que está passando fome, que isso, que aquilo, que está na hora da morte, aí a gente seleciona, aí a gente vai, eu e minha esposa, a gente pega o carro e vai em cada situação. Teve um dia engraçado, teve um dia que o cara colocou tanta miséria em uma carta, e não teve jeito, foi a primeira casa que eu fui. Quando eu cheguei lá, está lá o carrão na garagem. Falei, ah, cidadão, ah, sujeito. E aí o que eu fiz? Nem do carro desci, porque eu vou, eu entro na casa, eu vejo tudo, com a carta na mão, olho tudo, confiro tudo, e aí volto para casa selecionada. A gente seleciona, digamos assim, pré-seleciona umas 15 cartas, a gente faz umas 15 visitas. Daí, dessas 15, a gente vai enxugando, vai passando no funil, enxugando, até ficar três. Pense numa dificuldade, chegar nessas três casas. É difícil demais. É disponível, inclusive, até de tempo, não é isso? E quando você encontra esses casos que realmente não condizem com a realidade daquilo que a pessoa escreveu, como é que você age? Você fala direto para a pessoa que não vai? Não, 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 não. Faço questão de nem ver a cara. Eu fico chateado, porque está querendo burlar uma coisa tão bonita, uma coisa tão gratificante, uma coisa tão séria, que mexe com a vida, mexe com vidas. A pessoa está querendo fazer uma enrola dessa? Ei, passa perto de mim, não, não quero te ver, não. Dentro dessa promoção, EMAC realiza o meu sonho. Dez anos. Você tem uma ideia de quantas cartas você já recebeu? Entre mil e mil e cem. Entre mil e mil e cem cartas. É difícil entre mil e mil e cem cartas você selecionar trinta, não é isso? Rapaz, eu te digo, Muita lágrima desce. Porque você lê uma carta aqui, que a pessoa está precisando. Você pega a outra, 10% a mais de precisão. Pega a outra, 20% a mais de precisão. Aí você não consegue. Às vezes você baixa a cabeça assim e pede direcionamento a Deus. Aí você escolhe. Fala, Deus, tomara que eu tenha feito a escolha correta. Eu não quero pecar, eu quero fazer o certo. É difícil. Eu te digo, é difícil. Todo ano, já são 10 anos, passando pela mesma prova. Mas eu tenho certeza que nada errado eu não fiz. Se eu fiz, eu peço perdão a Deus. Mas acho que nada errado entre essas casas todas eu fiz o errado. Fiz não. Edilson, nesse período, você já tem ouvido muitas histórias comoventes. Mas o que mais lhe comoveu nesse trabalho de 10 anos? O que mais me comoveu, assim, sabe? Eu gosto muito, eu gosto muito de ver a felicidade nas pessoas. Eu gosto muito de chegar num lugar e sentir que naquele lar, naquela casa, naquele comércio, naquela praça onde as pessoas estão, existe o amor, existe a felicidade. Me comove chegar numa casa, né? Eu tenho até uma historinha para relatar. Minha irmã é professora lá em Botirama. E aí, ela sente falta. Quando ela sente falta dos alunos, ela vai na casa saber o que aconteceu, porque o aluno não foi à aula. Eu acho que isso é até... Correto, sem dúvida alguma. É bonito, né? Aí, um determinado dia, ela chegou numa casa, porque tal criança não foi para a aula hoje. Não, não foi para nada não, não foi. Não foi para nada não. Aí, ela se deparou com a panela lá fora, no fogo, a lenha lá fora, no quintal. Aí, ela foi lá, estampou a panela. Vamos ver o que a gente tem para comer hoje. Tinha água fervendo. E aí, a mulher, ela perguntou, Oxe, mulher, por que essa panela aqui, com essa água fervendo, em pleno meio-dia? Não tem nada aqui dentro cozinhando. Aí, a mulher falou assim, É para não esquecer que é hora do almoço, que aqui em casa não tem nada. Então, o que me comove é ver as pessoas passando por dificuldades, e você poder levantar. De alguma forma, você poder ajudar, você poder levantar. Você ter a força de tentar levantar, de tentar arrumar um emprego. Tem gente que eu fiz a casa, que eu depois arrumei um emprego para a pessoa, para a família. Então, é comovente você ver a mudança da pessoa. Que ela está lá embaixo, e você tenta levantá-la um pouquinho. Igual teve algumas pessoas que deu entrevista e falou, Eu me considero rica, eu sou uma pessoa rica. Porque eu tenho a minha casa para morar. Então, isso é comovente. Qual o sentimento que você tem em realizar sonhos e ver a alegria das pessoas? O que você sente? Eu me sinto que eu cheguei na terra para fazer alguma coisa. Porque é aquela pessoa que vive 50, 60, 70, 80 anos, E não tem uma história para contar para um neto seu, para um filho seu, De amor, de paz, de perseverança, de amizade, de humildade. Ela não veio e não viveu. Eu acredito no amor. Eu acredito no coração, na bondade das pessoas. E o que eu levo da minha vida é isso. É o amor. O projeto EMAC Realiza o Meu Sonho Continua Vivo. Quais os planos para o futuro? Os planos para o futuro é encontrar parceiros, Para, ao invés de três casas, a gente fazer 30. É pedir a Deus que esses parceiros apareçam, Como nos dias que a gente faz a festa lá em Botirama, na praça. Eu pego sempre o microfone, Eu não sei discursar, não sei falar, Mas o coração fala por mim. Eu peço aos empresários de Botirama, Gente, eu não quero estar aqui em cima, sozinho. Eu quero a presença de vocês comigo. Vamos, todo mundo, nos engajarmos nesse projeto, E ao invés de três casas, fazermos dez. Mas todos nós aqui em cima, emparelhados, de braços dados, Entregando dez casas. Eu quero vocês comigo. Falta um para ser o primeiro, viu? Você dirige um grupo de empresas, Você é o proprietário. Lhe rendeu, comercialmente falando, Esse seu projeto favoreceu, vamos dizer assim, positivamente, Na realização dos seus negócios? Eu já ouvi inúmeras pessoas, Já ouvi de inúmeras pessoas, Falando assim, Vou comprar contigo, Porque eu sei que você faz alguma coisa pelo pobre. Então, com certeza, com certeza, Eu tenho minhas empresas lá, E todas elas, graças a Deus, Todas elas estão de pé. E vão continuar de pé, Porque a gente está sempre imbuído Em ajudar o ser humano. E essas pessoas que compram nas minhas empresas, Que entram nas minhas empresas e que compram, Elas estão ajudando nesse projeto. Tem muitas pessoas que reconhecem, Ah, ao invés de comprar em fulano, Eu vou comprar em Edilson. Porque pelo menos ele enxerga o pobre, Faz alguma coisa pelo pobre. Quer dizer, isso é uma forma positiva. Edilson, a gente, sem dúvida alguma, Você é um exemplo a ser seguido. Eu acho que mais pessoas que têm condições, Como você falou, Empresários que acumulam muito dinheiro, E realmente não faz nada, Não contribui, não participa. E você é um exemplo. Eu gostaria de continuar batendo papo com você aqui, Para a gente falar desse projeto. EMAC realiza o meu sonho, Mais tempo. Mas você vai ter outras oportunidades Para voltar aqui. Você tem três minutos aí Para você fazer as suas considerações E falar um pouquinho mais desse projeto Maravilhoso que você promove em Ibotirama. Eu quero, desde já, Avisar para as pessoas Que, a partir do mês de junho, A EMAC já está lá com sua urnazinha Esperando as cartas, né? Desse ano agora, de 2017. Para, em outubro, A gente começar a construção das três casas. E, em dezembro, Antes do Natal, Entregar as três casas Às famílias selecionadas. E quero agradecer a oportunidade Que vocês estão Dedicando a mim, A minha empresa, Às pessoas que trabalham comigo. Porque eu represento Um grupo de 200 pessoas Que trabalham comigo. Você gera 200 empregos em Ibotirama? É, eu represento essas pessoas. E eu quero agradecer Porque, através de vocês, Da oportunidade que vocês estão nos dando, Que eu não falo por mim só, Eu falo por todos que trabalham comigo. Nós somos uma família. O slogan da minha empresa é Família EMAC. Entendeu? Então, eu quero agradecer aqui a vocês E dizer a vocês Que, com certeza, Depois dessa entrevista aqui, Depois dessa aparição, Eu tenho certeza que vai aparecer gente Para ajudar a esse projeto Crescer cada dia mais. Muito obrigado. Queremos agradecer pela sua presença, Colocar também o programa à disposição Para você vir mais vezes aqui Para a gente bater um papo E falar dessa ação maravilhosa Que realmente, Isso realmente deveria ser seguido Por muita gente. Agradecer mesmo Por ter aceitado o nosso convite. Termina aqui o programa Encontro Marcado Pela sua TV Câmara, Canal 4.1 Assiste esse programa. Interessante, viu? Até o próximo programa. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto